E aí Se você se querer Não deixe de zover, olha o jeito Eu tô andando e eu corro Olha isso Véi, eu vi E olha, tá aí Vamos aumentar a educação infinita pra mim Caramba Vida Cocolanger Cocô, caterpillar Vida Cocolanger Cocô Co cooker Vida Cocolanger coco CO-CO Vida Ai, Ai, Ai ah vi tá coco lendo coco ai 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 vi tá coco lendo coco E eu não vou... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Oi gente, agora vocês já viram o especial dele Boaiversity here A porra Não sabe Eder Wack, wack Daginga 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 Popseeker Daginga 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 Por que eu não ganho kills no cérebro privado? Matando a pessoa. Não, por que eu não ganho kills? Eu ganho, pelo menos. Eu não, não estou ganhando kills. O pessoal do vídeo está vendo. Estou ganhando o vídeo. Não, estou. Quero dizer que eu estou ganhando, mas... Kill? Não! Eita! Toma! 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 Durex! Durex do Pox. Caracolis! Caracolis! Opa! Pior que eu estou jogando pela locomoção! Não! Pior que eu estou jogando pela locomoção! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Mentira, ela é muito ruim Eu só uso ela pra pago de agens st 有ia apenas ivem para pago dela tivemEmPg Nessem elas Mulhame PFI Answer Pvacc Jack Vai vai Jilade Igu Vai 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 bloco nega muito roubado Zé da conga Eu vou usar o portal aqui Galera, eu vou usar o portal aqui Pra vocês verem que ela é boa Não é tão boa, porque ela é portal Eu chamo de portal, porque é muito mais massa Vocês vão ver como é legal Ah, se vocês quiserem o nome do jogo Vai estar no final do vídeo Quiserem saber Agora vamos continuar E aí, Pio, voltei Viu? Viu? Viu Viu Tudo bom? Isso vai ser do caralho Ok E aí Vai Portal é muito boa Agora o Cleito do Coconut Milk está te segurando De boa? Ótimo Não tá já Eu sei Eu desespero, sabe? Matar nas costas é fácil Eu não te matei nas costas Eu te matei pelo ombro Agora eu vou meter Eu vou teleportar pra Lola Não Não, não, não Eu tô atraso 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 Perfectinger Perfectinger Pode ouvir o botequinho Tá, bora Pelo aqui o botequinho Eu vou pra cá Botequinho pra cá Só que eu tô andando pro seu Peraí Chegando no seu Ai Vem, seu Boteco Vem, seu Ah, gente Eu sempre tô se perguntando Porque Tipo, eu jogo a bola Ela pega em P.O. Do nada É porque Tem isso aqui, ó A bola vai passando pro baixo Mas não dá pra não É tipo uma mina Terra É muito bem massa Ainda mais do boteco Tchau, P.O. Oxe Como é que você me morreu? Eu tô falando Meus baramudinhos Meus baracotanos No, 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 no Yes La fracica A gente queria te mostrar um negócio aqui, ó Que essa control que eu fiz na escola Leopardo Leopardo Que eu fiz na escola Leopardo Que eu fiz lá na escola E a espirito que eu fiz na escola Vou comer uma de elas E o nome dela É Leopardo Olha o que eu recomendo O melô Tá muito gostosa Tá caindo Você tem que me sentar R sin humility Você tem que me sentar Você tá ali Tá seguro, P.O.S E aí? Eu tenho... Ei... Oh, Deus... Isso que eu sou... Isso que eu sou... Obrigado. Esse mapa é escuro, isso é muito ruim. Haha, bombas. Vale. E agora eu vou segurar vocês. Ou você se inscreve no canal ou você grita. Agora você vai se ver, então eu vou colocar nosso milk e poderes. Eu já acertei você no ar. Esse mapa aqui é muito bom pra... Tira a bola. Tira a bola. Ô Piu, não me mande pra Europa não, velho. Eu não quero fazer uma viagem na sua companhia aérea, por favor. Ela é muito ruim, nem brincadeira. Clica não, Piu. Agora você vai se ver pelo poder dos Jaguards. O Miguel tem que desviar pra me juntar. Tá, beleza. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho e fazer todas as notificações. Se inscrever no canal, se inscrever no canal, dê like, né? Todas as notificações aí, comente. Bora chegar aos meus inscritos. Meu pai já chegou, só falta eu. Bora, gente. Eu aposto que vocês conseguem muito fácil. Não sei tão fácil, né? Mas espero que a gente consiga. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E... Ah, não. Tá bugado. Nono, se você não se inscrever no canal. E o Ari. Tchau, bom vídeo. Ah, assista mais vídeos meus. Vocês vão amar. Vai se baixar. Vocês vão amar. Tchau, bom vídeo. Tchau, tchau tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.